Estou perdendo o seu amor devagarinho Estou perdendo o seu carinho pela falta de cuidado Ultimamente eu ando agindo diferente Como alguém que já não sente aquele amor apaixonado Já não me lembro de abraçá-la quando chego Não afago seus cabelos como antes eu fazia Faz tanto tempo que não vou passear com ela Estou sempre longe dela nos momentos de alegria Ela fica sempre em casa E eu tenho minhão de amigos Quando chega é madrugada Nem por onde andei dito Sei que alguém lhe telefona Sei que alguém lhe manda flores E estou perdendo quem me ama Como quem tem mil amores Me distanciando pouco a pouco dos seus braços Procurando mais espaço Me afastei dos seus agrados Não tenho tempo de cuidar dos seus desejos Muitas vezes nem a vejo Quando chora do meu lado Talvez por culpa do desgaste desses anos Frases como eu te amo Já nem sei como se diz A gente tem um grande amor A gente tem um grande amor e não percebe Só depois que a gente perde Deu o quanto era feliz Ela fica sempre em casa E eu tenho milhão de amigos Quando chega é madrugada Nem por onde andei dito Sei que alguém lhe telefona Sei que alguém lhe manda flores Estou perdendo quem me ama Como quem tem mil amores